Mano, olha como é que mulher não é confiável. Quem lembra a Maria? Quem lembra da Maria? A Maria ficou de putaria comigo durante meses, 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 meses. Aí eu enchi o saco da Maria e falei, me manda um vídeo teu pra eu postar no meu canal do X-Video. Manda um vídeo seu pra eu postar no canal do X-Video. Ela foi e mandou um vídeo pra eu postar. Agora ela tá me denunciando pro X-Video, mano. A filha da puta tá me denunciando pro X-Video. Mano, a mulher é um bicho muito filha da puta, mano. A mulher é um bicho muito filha da puta. Muito filha da puta, mano. Muito. Ela ficou meses me perturbando. Agora ela parou de falar comigo. Ela parou de falar comigo. A Maria ficou meses me perturbando. Meses. Vai lá no X-Video lá e vê lá. Maria. O vídeo escrito Maria. É ela. A Maria ficou meses me perturbando. Meses me perturbando. Aí eu pedi, pô, já que você é canguel, você é canguel, né, canguel é teu trabalho, manda um vídeo meu, manda um vídeo seu, manda um vídeo seu, se masturbando, se tocando, falando qualquer coisa, falando meu nome. Brusão. Brusão. É pra você, Brusão. Brusão. É pra você, Brusão. Pra eu postar no X-Video. Eu fechei bem claro. Pra eu postar no X-Video. Ela foi e mandou. Aí, porra, oba, ela mandou o vídeo pra eu postar no X-Video. Eu postei a porra do vídeo no X-Video. Agora ela tá me denunciando pro X-Video, mano. A pilantra. A pilantra, filha da puta. Tá me denunciando pro X-Video, mano. Fazendo fofoquinha e queixa pro X-Video, mano. Que filha da puta. É pra isso que tu mandou o vídeo pra mim ou arrombada? Pra ficar me denunciando? Tentando prejudicar o meu canal? Tentando acabar com a minha fonte de renda? É pra isso que tu mandou o vídeo pra mim ou Maria, sua filha da puta? Brinta essa porra aí. Brusão xingando Maria. Brinta essa aí, mano. Brusão xingando Maria. Sua vacilona de merda. Eu vou deixar bem claro pra você. Me manda um vídeo teu se masturbando. Me manda um vídeo seu se masturbando. Falando o meu nome pra eu postar no X-Video. Você concordou? Você me deu permissão pra usar a porra do vídeo? Você mandou a porra do vídeo pra mim? Aí eu fui, postei no X-Video porque eu pedi. Você me mandou, me deu autorização. E agora tá me denunciando pra esse vídeo, arrombada? Filha de uma puta. Traíra, safada. Cachorra. Porra. Tomar no culto não pode, tá vendo? Não dá pra confiar em mulher não, mano. Dá pra confiar em mulher não, mano. Mulher é bicho filha da puta, mano. Mulher é um bicho muito filha da puta, mano. Mulher é um bicho muito filha da puta. Printa isso aí. Pode printar e postar. Brusão xingando Maria. Maria aplica um golpe no brusão. Galera que gosta de criga. Vai, Maria. Brusão detonando e explanando Maria. Filha da puta. Maria, filha da puta. Maria, sua filha de uma puta. Safada. Traíra. Sua cobra maldita. Tomar no cu, porra. Só falta agora ir na delegacia me denunciar porque eu xinguei ela nas lives. Sendo que ela que pedia pra eu xingar ela. Só falta isso. Mano, meu pessoal, se essa mulher é banhada na delegacia, eu vou ficar muito puto, mano. Ela, caralho, mano. Gente que mulher é doida, eu não duvido nada. Imagina se essa mulher é banhada na delegacia me denunciar. Por isso que não dá pra confiar em mulher, mano. Por isso que não dá pra confiar em mulher, mano. Você lembra aquelas vezes que eu ficava xingando ela na live? Ela que pedia. Eu xingava ela porque é ela que pedia. Ela que pedia pra eu xingar ela. Aí eu adoro que me xingue, me xinga. Me xinga. O homem que me xinga, me xinga. Ela que pedia, essa vaca. Filha da puta, essa Maria, mano. Mulher, filha da puta, rapá. Eu sou problemático? Sou eu que sou problemático? Tá, valeu, valeu. Valeu. Confiar em mulher, foda, hein, mano. Confiar em mulher, foda, mano. Que mina, filha da puta, mano. Denunciando minha fonte de renda, mano. A mina denunciando minha fonte de renda. A mina denunciando minha fonte de renda, rapá. Mulher, filha da puta, rapá. Filha da puta. Me deu autorização. Eu pedi o vídeo. Ela mandou. Me deu autorização de usar a porra do vídeo e postar nesse vídeo. Vai e faz uma porra dessa. Vagabunda. Filha da puta. Traíra. Sua cobra maldita. Venenosa.